Segundo as informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para prestar atendimento em acidente de trânsito na noite de domingo. No local, uma das partes envolvidas, que conduzia a motoneta Xineray XY 125 cilindradas, já havia recebido atendimento do SAMU e estava sendo encaminhado até o Hospital Santa Casa de Campo Morão com ferimentos. Já o condutor de um veículo Astra, que também estava no local, relatou que descia a rua São Josafá, sentido ao centro, Jardim Copacabana, quando, no cruzamento com a avenida Comendador Norberto Marcondes, acabou sendo atingido pela motoneta que trafegava pela avenida, sentido Larparaná Centro. Durante o relato do condutor do Astra, a equipe policial notou que ele havia sinais visíveis de embriaguez, tais como olhos vermelhos e fala desconexa. O homem foi questionado pelos policiais, então, se havia ingerido bebida alcoólica. O mesmo respondeu que sim, que estava participando de uma festa e acabou ingerindo bebida alcoólica. O condutor aceitou realizar o teste do bafômetro, que constatou 0,71 miligramas por litro de álcool no sangue. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para o homem, sendo encaminhado até a 16ª Subvisão Policial para as providências cabíveis.